Continuando aqui a aula anterior, vou colocar os efeitos. Então aqui no primeiro slide, vou clicar no título, vou vir aqui em apresentações, personalizar animação, adicionar efeito, entrada, mais efeitos. Eu vou procurar aqui alguns efeitos que eu tenho, pronto, posso clicar aqui para arrastar para o lado. Deixa eu pegar algum aqui então. Pode ser? Ok. Então aqui está o primeiro no título, né? No subtítulo vou adicionar mais um efeito. Pode ser inverter? Pode ser. Ok. No segundo slide, aqui nas minhas características. Vou pegar a espiral mesmo. E aqui nas escritas da característica, né? Vou escolher créditos. Não, fica muito feio. Feio esperando ver. Subir. Pode ser subir. Ok. E eu também vou clicar na imagem e vou adicionar um efeito nela também. Para não ficar só aparecendo de soco, né? Não, girar é feio. Eu vou apagar aqui. E vou adicionar outros efeitos. Arremessar. Resolução no centro. Pode ser flutuado. Ok. No terceiro slide aqui, nas minhas qualidades, vou acrescentar algum efeito. Ok. Na escrita aqui. Por para cima, ok. E na imagem também, né? Ok. E no último aqui também. Ah, faltou, claro. A imagem aqui, né? Então, eu vou adicionar aqui a imagem ligeirinha. Deixa eu ver. Uma da Julinha aqui, ó. Minha sobrinha. Então, eu vou diminuir. E aqui no outro lado, eu vou inserir uma outra. Opa. Do Gutinho. Pode ser qualquer outra imagem, né? Vou clicar aqui na frase. Deixa eu ativar de novo. Apresentações, personalizar animação. Adicionar efeito, entrada, mais efeitos. E eu vou escolher alguma. Pode ser esse aqui. E depois eu quero colocar o efeito aqui nessas imagens. Compactar. E aqui. Alongar, vamos ver. Pode ser. Feito isso aí, F5. E eu vou visualizar. Tá, imagem. Setia para baixo. Meu slide. Setia para baixo. Lucas Neite. Minhas características. Alto. Magro. Loiro. Cabelo curto. Olhos verdes. E a imagem. Detalhe. Não é só automático. Tudo não sentia para baixo, né? Falta a transição. Estou aqui nas minhas qualidades. Simpático. Papapá. Papapá. Então, está aparecendo tudo aqui, né? Tudo na mesma ordem que eu coloquei o efeito antes, né? Ó. Na vida, a vida é cheia de possibilidades, papapá, até seres humanos. Setia para baixo, parece a Julinha. Setia para baixo, parece o Gustavo. Fim da apresentação. Esse que clica, setia para baixo, para sair. Então, até aqui, está pronto, né? Na próxima aula, a gente vai colocar a transição do slide. Então, é isso aí. Valeu. Um abraço.